Eu sou aluna Karina Contiero, sou graduada pela instituição NORP em odontologia, tenho aperfeiçoamento, tenho o título de especialização em plantodontia pela instituição NORP, estou atualizando agora fazendo a especialização em ortodontia, recomendo ao NORP, os professores são altamente capacitados, mestres e doutores. E isso fez e faz toda a diferença na minha vida, na minha formação e eu posso levar o melhor para os meus pacientes. Eu recomendo a odontologia UNORP e UNIPOS. Venha você também!